Música Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, desde 1924 de Freud. Título longo, mas que pretendo justificar agora nessa breve apresentação aqui no Alguns Minutos de Freud. Bom, Freud, por volta dos anos 20, evidentemente ele estava dando sustentação às suas teorizações. Então a todo momento ele lançava textos que, quando juntamos, quando os agrupamos, percebemos que eles, enfim, têm um papel importante no edifício teórico da psicanálise. E esse é um texto clássico que fala justamente da questão da anatomia, mais especificamente na questão do pênis e não pênis. Então Freud começa a se interessar por que as pessoas consideram o pênis como um elemento fundamental na anatomia de um ser humano, e ao invés de ser o diferente, eu tenho pênis, você tem a vagina? Não, eu não tenho pênis. Freud se derroca, mas meu Deus, da onde vem essa ideia, dessa questão, passa a ser inclusive uma questão. E aí Freud começa a pesquisar, a partir, claro, dos seus pacientes, também das suas leituras, e começa a teorizar de que, como ele já havia demonstrado em outros textos, o pênis tem uma posição, uma função, um valor, principalmente isso, um valor fálico. O pênis é falicizado na nossa sociedade atual, desse momento de Freud, no qual ter pênis, portanto, seria deter o falo, e, eventualmente, quem não tivesse o pênis não deteria o falo, e, portanto, seria muito, entre aspas, inferior. Freud sempre contestou isso, porque, evidentemente, o falo é um valor que nós destinamos a algo, e, depois, valorizamos excessivamente esse algo, ou seja, ele passa a ser falicizado. Freud diz claramente que o falo é uma ilusão. Então, ele se pergunta por que o menino, ao se perceber anatomicamente com o pênis, ele tem medo de perder o pênis, ele tem medo da castração. E a menina, ao contrário, quando ela se percebe sem pênis, ela já sabe que é castrada, e, portanto, ela investiga, ela pesquisa maneiras de repor essa falta, ou seja, algo no lugar, na nossa cultura, na nossa sociedade. Um filho pode ser considerado o falo, então, é muito comum, no consultório de psicanálise, as mulheres se sentirem incompletas, enquanto não têm um filho, e, depois da gravidez, meu Deus, eu sou o ser mais completo do mundo, porque agora eu tenho o falo. A pessoa não sabe que, inconscientemente, é essa equação que está em jogo. Então, é curioso, por exemplo, a depressão puerperal. A mulher tem o filho, chega uma hora do parto, etc., o filho nasce, enfim, ela se sente super deprimida. E aí você imagina, poxa vida, mas por que você está deprimida? É como se o falo, como se o pênis, entre aspas, se descolasse dela. Ué, mas é seu filho ainda, continua, não adianta. Ficar mal, etc., precisa de ajuda, pode, inclusive, nem cuidar dessa criança, desse bebê novíssimo, recém-nascido. Ou seja, o bebê é curioso, o bebê precisa ser falicizado para ele poder se desenvolver. Então, essa teoria do Freud é bastante interessante, não só para os psicanalistas, para os psicólogos, mas com quem mexe com gente, com quem mexe, por exemplo, com bebês. Eu imagino que um pediatra poderia tirar ótimas contribuições para a sua prática coditiana, tentando entender esse texto do Freud, que fala aparentemente de anatomia. Mas não, Freud está cercando um tema que é muito importante, que é o tema do falo. Quando iniciamos um tratamento psicanalítico, a ideia, a esperança do analista é de que, no final, o paciente tem uma outra relação com o falo. É por isso que psicanálise demora. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL